Fala aí, Platina, se tá bom? Bem começando aqui mais um vídeo de Lestesland, tropa. Olha só, tem uns caras aqui, galera, que estavam me matando aqui fora. Eu tô me matando pra eles aqui meio direto, tropa. Só vou poder zoar com eles um pouco, ó. Agora eu deixei fabricar bastante fogueirinha na mochila aqui. Vou ficar zoando com eles um pouco aqui, tropa. Vou pegar mais madeira, pedra. Vou pegar ferro também. Galera, eu tive uma ideia aqui, tropa. Essa ideia você vai levar pra sua vida inteira, tropa. Sua vida inteira. Eu vou pegar muito loot desses caras, tropa. Vou pegar muito loot. Já faz um tempinho, galera, que eu tô morrendo pra eles aqui, ó. Então eu vou morrer mais uma vez aqui com essas fogueirinhas. Só pra eles se acostumarem, galera, que eu tô sem loot, tá? Isso é só pra acostumar eles. Ó, agora colocou a bomba óleo aqui, ó. Boa. Vou chamar eles aqui, galera. Se eles me matarem, vai pegar a fogueirinha. Vou fazer em conta que eu vou doar a base, ó. Vem, Platina. Vem cá, venha. Venha, Platina. Eu vou doar a base pra vocês. Venha. Não mata não, eu vou doar a base. Vocês não sabem que eu vou doar a base? Galera, eu vou pegar muito loot desses caras, tropa. Venha, Platina. Venha. Só pra dizer que não atire. Cadê o não atire? Não, os supermobinos estão aqui. Beleza. Eu posso quebrar mais uma porta ainda, galera. É só pra poder insinuar, tropa, como se eu fosse doar a base. Vou pegar a fogueirinha. Caso eles tentam me matar de novo, vai pegar a fogueirinha de novo. Boa, consegui. Boa, Platina. Vocês se lascaram agora. Coitado, Platina, tropa. Bom, pelo menos eu consegui prender três, né, galera. Eu consegui prender todo mundo, porque um deles ali foi esperto. Mas já os outros se lascaram. Coloquei uma bomba óleo aqui agora. Guardar esse ferro. Cadê eu vou pegar mais aqui, tropa? O que vai faltar? Pronto. Estão aqui dentro ainda. Tranquilo. Bom, agora vamos ver o que a gente consegue de loot com esses Platina aí, né, tropa? Aí coloca a primeira bomba óleo no chão, ó. Depois você quebra a parede, ó. Aí, agora quebrou. Agora coloca as outras bombas óleas lá também. Platina, abamba. Morreu, tropa. Morreu todo mundo. Galera, véi. Acabou-se o loot com esses Platina. Cadê o loot, Platina? Cadê o loot, Platina? Nossa senhora, ó. Famas. Meu Deus, tropa. Muito loot. Nossa, muita munição também, né? Caraca. Ó, ferro que eu tava precisando. Nossa senhora, tropa. Botanho de pólvora. Meu Deus, galera. Olha isso. 4k de pólvora. Tem mais no chão ainda. Roupa de osco que eu tava precisando até agora. Platina. Foi enganado hoje. Já continuava isso aqui. E aí, Platina? Você já foi enganado hoje, bem? Meu Deus, galera. Como é que os caras conseguem cair numa dessa? Mas só que essa daqui, galera. Eu tava falando assim, né? Como é que consegue cair numa dessa? Mas essa daqui, galera. Qualquer pessoa cairia, tá? Qualquer pessoa. É impossível o cara não cair numa armadilha dessa aqui, tropa. Uma base trap dessa. Por quê, tropa? Porque o cara... Você tá vendo que o cara tá quebrando a base. Tropa. O cara tá literalmente quebrando a base. Olha, tinha 20 bomba-óleo. 22 bomba... É, duas eram minhas, né? Meu cara tinha 20 bomba-óleo, tropa. E 4k de pólvora. 4k de pólvora, bem. Sem falar das armas, né, galera? Famas, use, essas coisas assim, né? Mas enfim, galera. Não tinha como não saber... Não tinha como saber isso daqui, tá? Tinha... Os caras tá na rodada de guerra ali falando. Pô, como é que vocês conseguem cair numa dessa daí? Como é que os caras de um clã jogam desse jeito? E não, mas não é culpa dos caras, tropa. Não tem como. Os caras não tinha como saber que eu ia zoar com eles desse jeito, né, tropa? Imagina você, Platinose. Você. Um cara tá ali. É... Falando pra não atirar. E falando que os suprimentos estão aqui. E aí... Só não falei na rodada de guerra, tropa. Mas o resto eu fiz tudo. Fiz tudo certinho como se eu fosse doar a base. Olha o tanto de miné, tropa. Meu Deus do céu. Ah, tchê! Muito obrigado pelo loot. Tamo junto é nós. Então imagina você, Platinose. Uma dessa daqui. Você cairia também? Ou você não cairia? Com certeza você cairia, né, Platinose. Qualquer um cairia. É... Eu cairia também, tropa. A diferença é que eu não ia com loot, né? Eu ia deixar o loot pra trás. Na minha base. Não, pera aí. Primeiro eu vou guardar o loot e tal. Mas não porque eu estaria sabendo que eu queria fazer graça. É simplesmente porque eu já ia levar pra base a quantidade de loot, né, tropa? Então se eu já tava com loot na mochila, eu já ia encher a mochila. Então de qualquer forma eu não ia perder o loot. Mas eu ia cair numa pegadinha dessa aqui de qualquer forma. Qualquer um cairia, tropa. Olha isso. Tanto de loot. Eu falei, Platinose. Platinose, mas não adianta ficar bravo com os membros do seu clay não, Platinose. Qualquer um cairia nessa daqui. Não tem como não cair. É impossível. Literalmente impossível. Fiquei com dó, tropa. Tô até com receio deles agora aqui, meu Deus do céu. Eu tô pensando até em doar minha base pra eles, coitado. Coitadinho dos platin, tropa. Mas esse servidor aqui, galera, ele é muito bom pra jogar solo, tropa. Muito bom mesmo. O problema desse servidor aqui, tropa, é a questão do explosivo, né? Pra você achar explosivo nesse servidor aqui é meio complicado. Cadê os platin? Platinose! Vem aqui, Platinose. Vou te doar minha base. Vem cá, vem. Eles não tão aqui? Niro já. Ah, foram embora, tropa. Depois, mas depois eu chamo eles, tropa. Ó, tem um... Tô cheio de... Procariado, né, galera? Lixo aqui na mochila. Eu vou ali pra os caras me matarem de novo. E aí, Platin? E aí, Platin? E aí, Platin? Boa. Vou trazer luz pra eles, ó. É, mas eu não quero foguerinho. Coitado dos platin. Vou voltar lá na base, vou pegar uma use. E agora eu volto lá, tropa. Volta lá. Acho que eu vou ir lá mais uma vez só, tropa. Mas depois eu já vou com a use. Daí eu já vou... Vou ir pra matar ele já. Vai, acelera, bem. Acelera, acelera. Vergonha nesse time. Coitado Platin, meu Deus. Mas não tem o que fazer, não, tropa. Aqui dali não é vergonha dos caras, não. Ali qualquer um caía. Bom, galera, eu fui lá e morri pra eles mais uma vez. Só que voltei aqui na base agora. Peguei uma famas, né? Eu ia até pegar uma use, mas acabei pegando a famas. Porque dá mais dano, né, tropa? E a use eu não sou muito chegado nela, né? Então eu já vou ir lá. Vou tentar matar eles agora aqui. Já que eles estão acostumados, galera, de ficar me matando sem luz, sem nada. Só ficar pegando fogueirinha. Aí eles meio que estão me deixando vivo, tropa. Não estão mais me matando. E com isso eu consegui acostumar eles, né, tropa? Sem pegar a loot. Então eles não estão mais me matando. E com isso eu vou fazer o quê? Vou pegar a loot deles, velho. Agora eu vou surpreender eles com uma arma, né, tropa? Já que eles se acostumou com eu com fogueirinha na mochila, esse tipo de coisa. Aí eles não estão mais ficando me matando à toa, tropa. E agora a hora de eu surpreender eles, né? Eles vão pensar que eu estou de novo, mais uma vez, sem luz, sem nada. E não vai ficar querendo me matar. E aí, dessa vez eu vou estar armado, né? Platin! Ué, cadê eles? Ó, falta uma senha aqui. Caraca, dá para eu abrir isso aqui, tropa. Já vou abrir logo. Opa! Ó, chegaram, tropa. Chegaram, chegaram. Caquetinho faz de conta que eu não estou vendo nada. Ó, chega a tropa. Vem, Platin, vem. Ué, Platin, surpresa! Pegou a bosta. Platin! Você morreu, Platin, nosso, que eu vou ruxar em você. Liberar dano, liberar dano, Platin! Eu estou ruxando, liberar dano. Nossa, só na cara. 43. Chuva de 43, gente. Ih, morreu com a bosta da tropa. Platin não respeitou, ó, meu. Platin! Muito obrigado pelo loot, Platin, nosso, morre logo, vai. Nossa senhora, já peguei uma quantidade boa de loot deles. E agora mais um tanto ainda. Meu Deus do céu, tropa. Esses estão... Galera, esses caras são capazes de quitar do server, de raiva. Não sei se não quitar, eu vou doar minha base pra eles, tropa. É, como eu estava falando pra vocês, galera, esse servidor aqui, ele é muito bom, tropa. É o melhor servidor que tem pra você jogar solo. Não esse, quanto aquele outro também, né, de 2... que é 3 dias. Mas esses servidores que tem... Essas negócios de civilização aí, tropa, são os melhores servidores pra quem joga solo, tá? O problema, galera, é que pra quem joga solo e grava vídeo, aí já não dá certo, ó. Por quê? Porque aqui você demora muito pra achar explosivo, esse tipo de coisa assim. E pra mim, por exemplo, que grava o vídeo, galera, então eu fico muito tempo ali pra gravar um vídeo, né, tropa. À vez eu fico 2, 3 dias pra poder começar a gravar os vídeos depois que achar o explosivo, né, tropa. E aí meio que complica, né, bem? Como é que eu vou ficar 2, 3 dias, né, tropa, se eu posto 2 vídeos por dia? 3 dias já dá 6 vídeos, né, tropa. Então é meio complicado, né, bem? Imagina você ficar 3 dias ali sem postar vídeo, o Platina me mata, né? O Alpha vai ficar só o farelinho, velho. Platina raida o Alpha. É um servidor muito bom, galera. É um dos melhores, né, servidor pra jogar solo. Só que não é um dos melhores pra jogar pra quem grava vídeo, né, velho. Pra quem faz live, esses tipos de coisa assim, até que é normal, né, tropa. Mas pra quem grava vídeo aí já não dá certo não, galera. Hoje mesmo é muito difícil eu achar explosivo, né. Ontem já era impossível, não tinha como achar. Hoje ainda pode ser que eu ache uma dinamite ou sei lá, alguma coisa, galera, que dê pra triturar, né, pegar explosivo. Mas isso é muito difícil, galera. É muito difícil. A chance de você conseguir achar é muito pequena. Deixa eu dropar esses loot aqui, galera. Deixa eu ver o que tem mais aqui, a máscara. Você pode ver que eu tô até deixando o loot meio desorganizado já. Já que eles aparecem aqui, ô, se eles não aparecem aqui pra me doar a base, eu vou mandar na rodada de guerra ali, tropa. Mas primeiro, Platinobis, que eu vou lá fazer aquela sala de cartão, galera. Eu fiz a primeira vez, né, tropa. Eu já tinha mudado a civilização. Já vou sair. Pegar a base. É, é a da primeira vez que eu fiz, galera. Já tinha mudado a civilização, né. E eu jurava que dessa vez, como eu já tinha tentado jogar esses outros servidores, galera, pra tentar pegar o explosivo, né, já logo no começo ali, depois que vira a civilização. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A bandagem só, né. A máscara eu já tinha pegado. Beleza, vambora. Só tem uma senha aqui, galera. Dá pra arriscar igual eu arrisquei no outro ali, né. Então, galera, eu pensei, né. Ah, agora tem essa sala de senha. Depois que virar a civilização, provavelmente vai vir alguma coisa que deve me triturar ou que vai vir um explosivo, né, tropa. E aí vai adiantar bastante servidor pra mim. Aí eu vou conseguir jogar esse tipo de servidor pra gravar vídeo. Só que não dá, galera. Simplesmente não vem explosivo, não vem nada que dê pra triturar. Nada mesmo. Absolutamente nada. Só vai conseguir a partir do terceiro dia aí, tropa. Ou que mudar a outra civilização, né. Daí é certeza que vai conseguir achar, tropa. Só que o problema é que isso vai acontecer só no terceiro dia do servidor, galera. E aí não tem como eu ficar três dias aí, ó. Não vem de novo. Não vem nada de bom, né. E aí não tem como eu ficar três dias, né, galera. Pra poder... Esperando, né. Virar essa civilização avançada pra poder conseguir explosivos nas coisas. Dois vídeos por dia, pessoal. Não é nada fácil, tropa. Nada fácil mesmo. Só pra ele pegar... O gabinete ali. Dessa vez ele foi... Esse daí ele é esperto, galera. Ele não vem pra cá com o loot. Venha, Pratina. Venha. Dessa vez eu vou doar a base de verdade. Agora ele vem porque ele sabe que tá sem luz, sem nada. Aí ele vem pra cá e já ficou doido porque ele sabe que agora é verdade. Coloca aqui, Pratina. Quebre a cama pra dar espaço pra colocar o gabinete. Quebrei. Depois. Boa. Deixa eu sair daqui agora. Vai ficar doido agora na hora que vê. Não foi pra ele que eu tô saindo porque é foda achar explosivo, né.